Olha, notícia dessa noite, um policial militar foi assassinado a tiros em Nilópolis. O Sinclair Ferreira dos Santos estava de folga, era um sargento, quando ele foi abordado por bandidos e aí é aquela covardia que a gente já conhece. Covardia, vamos falar com a Ana Beatriz Lourenço, o policial, quando ele foi baleado, Silvana, o senhor e a senhora que estão em casa, ele estava dentro do... Deu nem tempo, coitado. Fatia e a Silvana, bom dia para vocês e para todos. Pois é, nessa noite, caso aí que aconteceu em Nilópolis, na Baixada Fluminense, de acordo com informações aí de testemunhas, esse policial estava passando próximo à Vila Olímpica, ali de Nilópolis, bem perto do centro da cidade, quando foi abordado por criminosos. Ele estava de folga, não estava em serviço e foi abordado aí no caminho por esses bandidos. A gente tem a identificação desse policial e também uma foto do sargento. Ele era Sinclair Ferreira dos Santos, sargento da polícia militar. Um amigo do PM que foi até o local do crime informou que o carro do policial foi atingido por cerca de 12 tiros. Ainda segundo informações ali dos policiais, ele foi socorrido por outros PMs e levado à UPA de Edson Passos, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Nós temos também imagens da movimentação policial ali no local do crime. Equipes da delegacia de homicídios foram para lá, fizeram uma perícia, tanto na rua ali quanto no carro, para tentar encontrar pistas a respeito dos criminosos. Essa perícia foi feita aí durante a noite, a gente tem imagens aí também, o carro branco do policial aparece nas imagens. Segundo um amigo da vítima, como eu disse, 12 tiros acertaram esse carro branco aí onde estava o policial militar. Ainda segundo esse amigo da vítima, Sinclair era proprietário de uma empresa de construção civil que fica em Mesquita, perto ali de Nilópolis, também na Baixada Fluminense. A delegacia de homicídios vai investigar essa história e tentar entender aí as circunstâncias desse crime. Fato é que realmente uma violência grande, 12 tiros, Faixé e Silvana, que acertaram o carro, segundo o relato do amigo do policial. A gente vai continuar apurando essa história e entender, para entender melhor o que aconteceu ali em Nilópolis. Faixé e Silvana. E aí 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 Obrigado.